Galera, eu tô tão feliz de estar aqui na Baixada Fluminense, nesse polo gastronômico de São João de Miriti, cheio de coisa boa pra fazer e principalmente coisa boa pra comer. Quero saber o seguinte, caldinho aqui tem de quê? Tem de tudo, a gente é próspero, a gente tem angu, mocotó, caldo verde, a gente é a barraca mais próspera da Ciclopeia. É, Rocinha, a maior comunidade do Brasil e é daqui de uma dessas lajes que nasce a Hollywood brasileira. Bravou! 27 anos de trajetória e a gente retorna onde tudo começou. Eu tô falando do grupo Fique Novo. Valeu, meninas! Carioca, vamos cariocar no Largo da Carioca hoje? A gastronomia de rua do Rio é animada, roda o VT! Galera, eu tô tão feliz de estar aqui, olha, de novo na Baixada Fluminense, nesse polo gastronômico de São João de Miriti, cheio de coisa boa pra fazer e principalmente coisa boa pra comer. Quero saber o seguinte, caldinho aqui tem de quê? Tem de tudo, a gente é próspero, a gente tem angu, mocotó, caldo verde, a gente é a barraca mais próspera da Ciclovia. Olha só, o que que você me recomenda, que é a primeira vez que eu estou... Anguabaiana. Anguabaiana? Anguabaiana, aqui vem ver, deixa eu te dar uma provinha. É essa provinha que você vai me dar mesmo? Aqui, te dá uma provinha, pra você depois pegar a grande. Adorei. A propaganda é a alma do negócio. Meu Deus, que delícia, hein? Fui eu que fiz. Você que fez? Claro! Pobó de camarão, estrogonofe de frango, copa de ervilha, tudo bem quentinho. Peixão branco com camarão, aqui ó, vaca tolada caprichada. Meu Deus, essa daí é, essa vaca tolada é pra aquela ressaca, né? Vaca tolada. Falam que isso é a melhor coisa pra quem bebeu no sábado à noite. Ih, Deus, hoje vem pra cá curar a ressaca, meu amor. Gente, a Vanessa me indicou o tal do Anguabaiana, e eu tô vendo que você pediu o Anguabaiana aqui. É uma delícia, é muito gostoso, pode comer. Olha, todos os caldos aqui são maravilhosos, né? Tudo legal. Ela me deu uma provinha meio, meio assim, muquirana. Eu achei a Vanessa meio mão fechada comigo. Meu, minha boquinha tá limpa, pode provar. Minha boquinha tá limpa, pode provar. Meu! Olha, mas tá bonito isso aqui, né? Tá lindo. Pode mesmo? Pode, tá lindo. Ai, gente, eu também, é tão absurdo. Eu acho esse momento absurdo. Tão de cachorro. Que delícia. Fábio de maravilha. Tô me sentindo, tô em casa, né? É gostoso, pode comer. Mas eu não posso ficar com o seu? Pode, pode. Ah, meu amor de Deus. Adorei isso. Olha o tanto de guarnição que tem pra um x-tudo. Eu nunca vi isso mesmo num sanduíche. Pode pôr milha e ervilha. Vou botar a batata. Aí, tem a batata palha. Meu Deus, ô, Ângelo. Esse é um x-tudo. Olha isso. Eu não sei nem por onde começar a comer isso aqui. Isso aqui come de garfo e faca, o quê? É com a boca mesmo, a galera consegue. Pode dar até um guarnanapim pra você botar o bacon e separar tudo direitinho, que senão vai conseguir comer assim. Mas eu adorei você pedindo uma coca litro. Pede de novo, ó. Uma coca, dois litros! Adorei a coca, dois litros! Cheguei, cheguei chegando, bagunçando as mãos. Que sucesso esse lugar, hein? Foi um show de bola. Aqui é assim, é um churrasco aquilo. Isso. Mas é tipo um self-service, que você pesa ali e você serve com o quê o churrasco, por exemplo? Então, nós temos o churrasco e a fora parte nós temos a guarnição, corta de camarão, arroz, molha campanha, farofa, ovo de codorna. Que lugar bacana que é isso aqui, né? Muito divertido, muito divertido, comidas gostosas, as barracas são bem atraentes, tudo muito perfeito. Nesse lugar, além de comida boa, além de gente feliz e alegre, tem gente romântica também? Muita gente romântica, todo mundo aqui é romântico, olha quantos casais tem aí, quantas crianças, o pessoal idoso. Então, eu vou fazer o seguinte, vou oferecer essa flor para você que assiste o Cariocou todo sábado. E fica, senhora, o meu beijo para todo mundo aí, tá? E até sábado que vem, depois de mostrar esse lugar muito legal, gente. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Você sabia que a Rocinha tem um polo de cinema tipo Hollywood? Rocinha, a maior comunidade do Brasil e é daqui de uma dessas lajes que nasce a Hollywood brasileira. Ou melhor, Rossiúde e o filme é de terror. Gravando? Por que terror, bebê? A gente carrega um pouco desse estigma de quem trabalha, quem é de favela e faz um filme urbano, de conflito, de tiroteio. Parece que faz aquilo porque já vive aquilo e já sabe fazer. Desmerece um pouco o trabalho do ator, da produção. Então a gente pensou assim, vamos mostrar que a gente tem capacidade de fazer qualquer tema. E mergulhamos nesse projeto e buscando qualidade porque a gente quer dar um passo de verdade, assim. A gente quer cinema para o cinema. Esse é o terceiro filme da produtora. Com um deles, eles até já ganharam um prêmio em Atibaia. E olha, para montar um filme ainda mais de terror, precisa de dinheiro. E o elenco inteiro, praticamente, é formado por pessoas da própria comunidade, que ajudam, inclusive, na captação de recursos. Essa é a Erika, moradora daqui do Vidigal, né, Erika? Isso mesmo. É seu primeiro filme de terror? De terror é meu primeiro filme. Como é que é a sensação de estar caracterizada agora? Nossa, eu tenho o processo da leitura do texto, eu já comecei a sentir, assim, no meu canino, no meu negócio. Eu acho que, internamente, eu já tinha uma Miranda dentro de mim. E qual que é a história do filme? Me conta. Então, se passa lá em 1820, inicialmente, é onde acontece um romance. Nesse romance, há uma tragédia, uma briga, violência entre um amor. E, então, a Miranda, ela continua no vale, vivenciando lá. E as pessoas, no momento atual, agora, né, de 2020, aonde as pessoas estão fazendo trilha, passeando, elas encontram um cara que vai começar a narrar a história mal-assombrada desse lugar. E, realmente, esse lugar é assombrado, porque ela existe. Agora, me conta, qual a mágica que você faz para a maquiagem dela não derreter nesse calorão aqui da laje da Rocinha? Tem que ser um procedimento rápido e usar material de qualidade, né? A gente tenta comprar os melhores materiais para trabalhar com isso. Com todas as dificuldades, fazer cinema é muito bom. Sim, é uma realização que é pessoal de cada um do grupo, que, inicialmente, o que a gente precisa é amor ao que a gente está fazendo, porque a gente não tem o apoio financeiro. E a resistência de continuar com todas as dificuldades, com todos os atropelos que acontecem, a gente faz com muito amor. A gente está fazendo cinema e de qualidade, porque cada um traz um repertório, cada um tem uma experiência de vida fora e dentro da Rocinha. Então, aqui, acaba gerando um ambiente de família. E, na família, a gente cria raiz, né? A gente cresce e aprende. Agora é a hora de vocês, então, começarem a trabalhar, né? O trabalho de vocês começa agora e o meu, gente, termina por aqui. Porque a minha matéria é gravada, eu estou entregando agora para vocês. E filme de terror tem que ter o quê? Floresta. Floresta, floresta, floresta. Então, fiquem com cenas assustadoras da floresta. Vocês vão ver, vale dos espíritos, hein? Ficela Miranda, plano 1, take 3, SBT. Gravando! Já imaginou a Rocinha, no Oscar? Lógico, eu já imaginei. Eu estou pronta, inclusive. Falta só a boca, falta sangue, falta edição, mas eu estou pronta. O que você leva, transforma o seu futuro. O amor aos animais, principalmente cães e gatos abandonados nas ruas, fez surgir um projeto lindo, que tem como principais aliados muito trabalho voluntário e tampinha de garrafa plástica. Como essa aqui, por exemplo. Em dois anos de projeto, mais de 60 toneladas de tampinhas já foram recolhidas. E todo o dinheiro arrecadado com a venda, doado para castração de animais abandonados. Ivan, sempre que pode, passa por aqui, na Praça Santos Dumont, na Gávea, e deixa a colaboração dele. Sempre que a gente pode, convida o outro amigo, pega na rua, a pessoa, por que a gente está pegando essa tampinha? A gente explica para o que é, entendeu? E está funcionando, eu acho que é bem bacana. Eu tenho esses cachorros também, eu ando na rua fazendo campanha, olha só, pega essas tampinhas, interessante. Ele não é só para o ser humano, é para os cachorros também que a gente precisa ajudar. E eu acho sensacional isso, e sempre que eu posso, eu venho aqui. Ah, além de tampinhas de garrafa, a Rio Eco Pets recolhe também outros tipos de plásticos, como PVC, plásticos descartáveis e tampas de leite em pó, entre outros. Por semana a gente tem vários mutirões que a gente sempre posta nas redes sociais, em diferentes locais, e a gente coloca a data e a hora, as pessoas entram em contato, tem um link lá que a gente já disponibilizou, os interessados se inscrevem, e aí a gente entra em contato, passando todas as informações para ajudar a gente a dar vazão a esse volume que a gente vai recebendo cada vez maior. E quando o assunto é diminuir a quantidade de animais abandonados nas ruas, a castração é uma das melhores opções. A cadela, ela produz ao longo da vida dela muitos animais, muitos cães, ou uma gata também reproduz bastante. Então, aqueles problemas que vêm associados à presença dos animais na rua, tanto os problemas para a sociedade como acidentes de trânsito, porque as pessoas freiam para não atropelar o animal, a questão das doenças que são transmissíveis por seres humanos. Nós temos também a questão dos próprios animais, como eles não estão livres de doenças, não tem quem cuide deles. Quando a gente não castra, a gente tem um aumento muito grande dessa população e um aumento desses problemas. Esses animais castrados vão ter uma vida saudável, tranquila, e que a gente vai ter uma sociedade mais equilibrada, tanto humana como dos animais. A gente convida, se todo mundo quiser vir frequentar esse parcão e colaborar com o projeto, que está aberto aqui na Praça Santos do Rio. Amor Animal Oferecimento Univeritas O que você leva transforma o seu futuro No próximo bloco tem Fique No A gente volta já! Você sabe o que é uma Harlequin? Uma role de Harlequin é de servir. Não é nada sem um mestre. A Однако sem sua ideia, já é achatada, Llistas de Quintena , querém me사. Quem você és aqui? O que é o deal, Quintena? Você precisa de mim! Não é muito divertido, é só como o sleepover. Nós devemos fazer pizza. Make Cosmos. Carly, focus. Eu sou o que eles deveriam estar preocupados. Não você, não você, não você. Porque eu sou Carly, fricando Quinn. Aí vem o trispeuco, mascando o coração. E eu me entrego por inteiro, implorando seu perdão. Aí vem o trispeuco, mascando o coração. E eu me entrego por inteiro, implorando seu perdão. Amor, mas a gente pode ser. Mas a gente tem coisas pra depois. Mas depois, vem aquele calafrio. E o medo da solidão, dos olhos perderem o desafio. Mas depois, vem aquele calafrio. E o medo da solidão, dos olhos perderem o desafio. No sábado, 5 da tarde, a tradicional banda de Ipanema se concentra na rua Jangadeiros, esquina com a Gomes Carneiro. O domingo começa com um bloco grande. 9 da manhã tem um Carnaval Square, da cantora Cláudia Leite, no centro da cidade. No mesmo horário, é a vez de dois outros blocos na Zona Sul. O Hipnotizados, na Praia de Ipanema, altura do Posto 9. E o Misquete, no Jardim Botânico, esquina com a Pacheco Leão. Ao meio-dia, o bloco Folhões do Rio anima o Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Uma da tarde tem a banda Amigos da Barra, na Orla da Praia, altura do Posto 4. E às 4 da tarde, o Xodó da Piedade fecha o domingo na Rua Angelina, na Zona Norte. Voltamos com o desafio que é a cara do verão. O desafio Guaracampi chegou aqui na Praia de Copacabana e a gente vai agitar essa galera aqui. Porque, afinal, o verão carioca combina com alegria, energia e muita competição. Tudo a ver com o Guaracampi. Vamos lá ver quem é que aceita esse desafio? Já percebi que tem uma família aqui jogando vôlei. Eu já percebi que vocês gostam de vôlei. Então, eu vou dar uma chance de 5 saques para cada um. Quem acertar mais saques vai ganhar o nosso brinde aí do Guaracampi. Tudo bem? Pode ser. Meu nome é Amanda Moraes Sáquenhar, tenho 14 anos. Meu ponto forte no esporte é que eu me divirto muito com meus amigos. Meu ponto fraco é meu saque por cima. Mas eu vou ganhar. Meu nome é Jairo, tenho 49 anos. Meu ponto forte é a diversão no esporte. Meu ponto fraco é o preparo físico. Mas hoje eu vim para me superar e ganhar. Meu nome é Ana Laura Moraes Sáquenhar. Tenho 14 anos. Meu ponto forte é persistência. Meu ponto fraco é o nervosismo. Meu nome é Vinícius André Moraes. Tenho 40 anos. Meu ponto forte é a velocidade. Meu ponto fraco é a altura. E para competir, ver se conseguimos ganhar o desafio. Vinícius, você sabe que o saque é um dos fundamentos mais importantes do vôlei. Por isso que a gente escolheu ele para você, assim, olha, arrebentar. Está preparado? Vamos lá, vou tentar. Um. Quatro. Vinícius acertou quatro e jogou uma para fora. Então agora é só a chance de fazer a cinco, hein? Vamos lá, vou tentar. Boa sorte. Três para Jairo e quatro para Vinícius, por enquanto. Agora, nossa próxima desafiante. Boa. Amanda, é o seguinte. Falta uma bola só para você passar esse saque e acertar e ser a grande vencedora. Concentração. Tivemos um empate aqui hoje, olha. Amanda e Vinícius. Quatro acertos e um erro. Jogo empatado. Brindes para Vinícius. Vinícius, aqui o kit do Guaracampi. E o kit para você também. Então uma salva de palmas. Para essa família linda. Segundo desafio, chute a gol aqui na Praia de Copacabana. Encontrei uma galera aqui, olha, de Mato Grosso do Sul. Meu nome é Dyson Rocha, tenho 24 anos. Meu ponto forte é na zaga ali. E o ponto fraco é fazer o gol, né? Eu vim aqui para ganhar esse desafio e deixar meu nome aqui no Rio. Leônidas Coelho de Queiroz, 30 anos. Meu ponto forte é fazer os gols lá no ataque. E o meu ponto fraco é defesa. Rapaz, eu conheço a tua terra lá. Eu sei que bonito é bonito demais. Agora eu quero saber se o seu gol vai ser bonito aqui. Só golaço. Só gol de placa. Então está aberto o segundo desafio aqui. Guaracampi na Praia de Copacabana. Bora lá? Leônidas, 2x0. Você vai ganhar? 3x0. 3x0? Que é chutar igual o Ribamar agora. Galera, adorei esse desafio aqui de chute a gol. Diego, tu arrebenta, cara. Você falou que não ia deixar passar. Não deixou mesmo, né? Não foi passar nada. Todo mundo vai ganhar. Diego, você por defender tão bem o gol. Aqui, olha, um brinde. Guaracampi para você. Gente, até sábado que vem com mais um desafio Guaracampi para vocês. Beijaço. Beijaço. Desafio Guaracampi, de raiz, como carioca de verdade. Só no Cariocou você vê um pagode na praça. A gravação de hoje é aqui em Ricardo de Albuquerque. 27 anos de trajetória e a gente retorna onde tudo começou. Eu estou falando do grupo Pique Novo. Valeu, meninos. Foi aqui mesmo que tudo começou, né? Foi aqui em Ricardo de Albuquerque. Foi aqui há 27 anos atrás e aqui é o nosso ponto de encontro até hoje e daqui nós viajamos para o Brasil inteiro. E aqui é onde a gente lancha, a gente janta, aqui a gente come o cachorro quente ali. Reencontro os amigos também daqui da área, né? Aí vem aqui para tirar foto, para bater um papo, relembrar um pouco, né? Da nossa, do nosso início que foi aqui na praça de Ricardo de Albuquerque. Um dia eu vou encontrar minha felicidade Eu já perdoei as bondades que você me fez Adeus, querida, adeus, querida, até um dia, quem sabe, até, talvez E pelo nosso amor, que isso fez E o Mar lançaram agora em novembro outro DVD, Roda de Samba, mais um pra conta. É verdade, Pri, esse DVD é um DVD onde já estava num planejamento nosso de muito tempo realizar um projeto tipo esse, que foi a nossa roda de samba. Canções que a gente teríamos vontade de gravar e tivemos essa oportunidade. Gravado lá no Samba da Feira, que hoje é um dos maiores pontos de samba, né? Onde todos os artistas passam lá todo sábado. Mais de 22 mil pessoas presentes. Caraca, lotou! Lotou, e lançamos a música no dia 2 de janeiro E sobre informações do nosso escritório já passou mais de 500 mil Visualizações. E essas músicas românticas, gente, quem escreve? O Cezinha, ele tem, né, esse dom, graças a Deus, que Deus deu, de compor. Leomar também, Neobi também, de vez em quando faz um rabisco. E eu venho, né, ali pela meia-direita, ali, pá no sapatinho também, nós canetado, pego só caneta e dou pra eles. Eu, gente, olha só, peraí, a galera deve pensar assim, ela sempre fala isso. Não, não é, não sei o que eu falo disso. Ela falou que é fã. E ele tá falando de Pelúcia, porque eu falei, gente, essa música marcou minha vida. Pelúcia é... E é uma música feminina que toda a galera, é uma das músicas que não pode ficar fora do nosso repertório. Nunca, né? Até os homens também pedem a música, porque como tem paixão lá, tem que... Toda vez eu fico agarradinho, me sinto carente de carinho, sinto aqui no peito vazio, me nega onde esse moço que é dela. Tem outra que também não pode ficar fora, tenho certeza, ligando os fatos. Bora? Eu sei que devo estar com ele agora, só de imaginar meu peito chorar, não vou te ligar nem procurar. Pra saber, fique à vontade pra me esquecer, vou te compensar, desde meu chão agora, difícil acreditar que você foi embora. Fui ligando os fatos até perceber, vou tentar continuar a vida, sem você. Muito bom, né, gente? Pagode da praça, é isso aí. A praça é nossa. A praça é nossa, a praça é de geral, pode chegar. Pra gente encerrar, vamos de novo mais uma música? Do início ao fim, porque eu vim pra curtir o show de vocês. Música 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 E é nesse clima que a gente encerra o Caracol de hoje. No sábado que vem tem mais. Roda o VT, né? Calma. A gastronomia do Rio é boa, de rua. Ai. Por que eu falo Rio? Não tem Rio. Tá, não deixei ele já. Cariocas, vamos cariocar no Largo da Carioca hoje? Outra vez. E fica assim. De novo, agora vai. A gastronomia do Rio, de rua, é boa e animada. Roda o VT. Repito de novo? Fala. No próximo bloco tem pique novo. Voltamos já. Só no Cariocou você vê o pagode na praça. Ah! Obrigado aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.